Gente, vocês não podem ficar aqui, vocês podem ir para outro lugar, como o Planeta Natal Escuro. Mas não é muito escuro? Acho que sim. Então vocês irem para o Planeta Natal? Clarinho. Claríudo. Muito melhor. Então, Claríudo, aí vamos nós. Claríudo. 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 O que é que você vai fazer um pouco de cartão? Eu vou entrar atrás do Pedro. Deixa eu vou te fazer. Meu amor, meu amor. Eles acharam que eu ia ficar de fora? Eles acharam que eu ia ficar de fora? Oooo! O que é que estava acontecendo? Aqui será que estava acontecendo? Estou todo mundo estrenando. Estou sendo muito mais, não é tarde. A pessoa está fazendo muito estrenando. Estou tendo um exercício. O que será que eles querem saber? Meu Deus, eu quero muito ver! Meu Deus! Meu Deus! O que é isso? Então eu vou fazer um bicho, um bicho, um bicho... Ah, é que eu vou fazer. Eu vou fazer um bicho, então eu vou fazer um bicho de um bicho, né? Ah! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Socorro. 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 Socorro.